Canal do Vovô Nesta quarta-feira tem futebol a três pela Copa do Brasil, direto do estádio Maracanã Tem Botafogo, Ceará A partir das vinte e duas horas, com a narração inconfundível de Jota Rômulo Toda a equipe bola na rede Futebol, futebol Com a equipe bola na rede Futebol a três, é muito mais futebol pra você